A gente fala agora sobre os bueiros, gente, porque os bueiros aqui em Três Lagoas, os bueiros que servem aí para escoar as águas da chuva, até as galerias, acontece, gente, que muitas pessoas estão jogando lixo nesses bueiros. O bueiro, ele tem essa serventia de ajudar no escoamento das águas de chuvas para evitar os alagamentos das ruas da cidade, mas, infelizmente, tem muita gente jogando lixo nesses locais e até restos de animais mortos, gente, em boca de lobo. Vamos acompanhar uma reportagem do Isael Espíndola sobre esse assunto. As imagens revelam um péssimo costume por parte de alguns moradores. O hábito de varrer a porta de casa e jogar o lixo dentro dos bueiros. E neste período de seca, os funcionários da prefeitura têm intensificado a limpeza. E dentro dos bueiros, eles encontram de tudo. Embalagem de marmita, garrafa de cerveja, garrafa pet, folhas, resto de construção civil. Um problema que afeta os próprios moradores, como explica o diretor do Departamento de Infraestrutura, Anderson Campos. A gente tem que intensificar mais ainda porque pessoas jogam dentro do bueiro marmita, plástico, varrem as suas casas e jogam tudo para dentro do bueiro. Isso dificulta o nosso trabalho, que no período de seca a gente devia estar empregando a nossa equipe a fazer um outro trabalho, que é de substituição de tampa, manutenção. A gente tem que estar ficando com a equipe intensificada na limpeza dos bueiros, porque estão cheios de folha, plástico, que as pessoas jogam dentro do bueiro. Neste período de estiagem e seca, as folhas acabam sujando as calçadas. Mas o ideal é varrer, juntar num saco e dar destino correto. E não varrer para dentro do bueiro. Um costume que precisa mudar, como ressalta o diretor de departamento. Sim, isso é questão de cultura, porque a gente tenta, de diversos programas que a prefeitura tem, incentivar as pessoas que têm a coleta de lixo, a gente paga para essa coleta de lixo, a gente tem a coleta de lixo que passa duas vezes ou três vezes na semana nas ruas, coletando lixo, mas as pessoas tendem a varrer as suas ruas e jogar para dentro do bueiro. Isso para nós é complicado. Imagina se vier uma chuva repentina por agora e esses bueiros estão cheios de folha, plástico, e acaba entupindo os ramais para dentro e a gente acaba, tipo, tendo um problema maior, que a gente tem que acabar escavando um asfalto que está bom, bem feitinho, para estar abrindo e para estar fazendo uma tensão ou desconstruindo, porque às vezes nem mesmo o caminhão hidrováculo consegue desentupir essas linhas. E isso não é um problema exclusivo de algum bairro aqui na cidade, em todas as regiões de Três Lagoas, onde tem o sistema de drenagem, as pessoas acabam jogando lixo neste local que é inapropriado. Mas o cúmulo do absurdo aconteceu aqui, na rua Jaci Paraná, onde os funcionários da prefeitura encontraram restos de um carneiro morto dentro do bueiro. As imagens são fortes e comprovam que o resto do animal foi jogado dentro do bueiro, junto com as vísceras. Às vezes a população liga para a gente reclamando de mau odor dentro do bueiro. Ah, tem algum bicho morto. E quando a gente chegamos lá, a gente se deparou com uma buchada de um carneiro dentro do bueiro. Alguém matou, sacrificou um animal ali e achou que o bueiro seria o lugar ideal de descartar aquele dejeto dele, que eu acho também uma falta de respeito até mesmo com o município, com os outros moradores de volta. Porque imagina se de repente vem a apodrecer aquele material dentro do bueiro, a gente tem que enviar a nossa equipe, para estar retirando aquele mau odor, até mesmo com bichos, e os vizinhos do lado cabelaristas sendo prejudicados por isso. E as pessoas ainda a si mesmas culpam a prefeitura. Ah, não limpa direito, por isso que fica esse mau cheiro. Mas não sabe que a própria população descartou um dejeto de um animal dentro de um bueiro.